Estão preparados para esta festa que deixa o Benfica com 73, aliás 76 títulos de campeão nacional. Se contarmos com a taça de eliminação, 77 títulos é o clube de Portugal com mais títulos. Tem agora 35 de campeão nacional em Portugal. Consegue um tricampeinato que lhe fugia há 39 anos e que é conquistado pela sexta vez. O Benfica vai na próxima época a aparatura do inédito beta que já refugiu em 5 ocasiões. Acabado, agora aguardamos a entrada em campo dos jogadores para o momento da concentração com a entrega das medalhas de campeão e também com imagens naturalmente do momento em que os jogadores vão levantar a taça de campeão e claro, vamos depois partilhar com a terapia de selecionamento de alegria a chamada volta olímpica. É o momento mais aguardado de uma época onde todos os jogadores que já falaram sublinharam. Uma época de sufrimento onde ouviram muitas críticas mas resistiram a tudo até chegar ao momento de hoje. Sim, é verdade. Um dos homens mais visados acaba também por ser o Rio Vitória. Ainda há pouco ouvi as suas palavras sentidas e emocionadas. Um grande campeonato e realmente um grande computador de homens conseguiu levar esta equipe para o tricampeonato. Acreditou sempre no seu valor. Os jogadores também acreditaram. O presidente, como eu disse, esteve sempre com a equipa, esteve sempre com o seu treinador. O presidente é o grande arquiteto realmente deste Benfica, deste grande Benfica, de todos os sucessos. E depois quando há insucessos também está presente sempre numa palavra de apoio. Como tal, estou extremamente feliz também pelo Rio Vitória. Acho que merece, neste momento, estar a fijar com os seus jogadores e depois o plantel. Realmente quem tem um grupo de jogadores como este, que se dedica inteiramente àquilo que é o trabalho. E dignifica a camisola que veste em cada partida que disputa. E depois ainda tem a humildade suficiente de todos os jogadores que perceberem qual é a sua posição na equipa e aquilo que têm de fazer. E ainda por cima, ouvir o Luizão, a grande referência deste Porto de Benfica, aquelas palavras que teve para contar o Lopes, significa que este balneário realmente é muito saudável. E isso é um porto forte a mais para a vitória. Vamos para a festa, vamos para o balneário do Benfica, onde está, junto dos tricampeões, o repórter PTV, Ricardo Soares.